Olá, pessoas evoluídas! Hoje eu tô aqui pra falar com você um pouquinho sobre beija-flor. Especificamente falando daquela garrafinha de água que fica pendurada nas casas pra atrair essas aves. Você por acaso sabia que o jeito que as pessoas usam não é muito adequado? Pois é, vamos ver porquê. Um dos principais motivos que as pessoas usam essas garrafas é pra poder atrair o beija-flor pra ele na casa dela, pra ela admirar aquela ave. E até aí tudo bem. E por que o beija-flor fica tão atraído por essas garrafinhas? O beija-flor tem um tipo de atividade corporal, um metabolismo, que exige muita energia e muita água. Então as pessoas, quando colocam essas garrafinhas, normalmente tem bastante água e muitas delas colocam açúcar. Esses animais são muito atraídos por esse tipo de substância, porque como eles gastam muita energia no seu metabolismo pra conseguir ter toda a atividade corporal extremamente acelerada que eles possuem, o açúcar fornece exatamente esse metabolismo que ele precisa. E ter um bom batimento das asas, por conta das atividades musculares e das articulações dos seus ossos. O metabolismo do beija-flor é tão acelerado que a quantidade de batidas de asa que ele dá por minuto é muito grande. Quando a gente vê um beija-flor em câmera lenta, é impressionante ver o quanto que as asas bateram naquele curto espaço de tempo. A gente tem registrado um recorde aí de um beija-flor que chegou a bater quase 90 vezes a asa por segundo. Então em um segundo ele bateu 88 vezes a asa dele. Pode passar de 90 na eventualidade dele precisar acelerar muito, ele fazer algum mergulho, mas é nesse nível de velocidade. E os batimentos cardíacos do beija-flor podem passar de 1.200 por minuto. Enquanto nós, a espécie humana que tá ali por volta de 80, o beija-flor passa de 1.200. Então imagine só o quanto que ele gasta de energia. Visto que ele tem um corpinho muito pequeno e muito leve, ele também não pode se dar ao luxo de estocar tanta energia em forma de gordura. Ainda que estoque um pouquinho, não é lá muita coisa. Então pra isso ele tem que consumir grande quantidade de açúcar o dia inteiro. Por isso ele visita muitas flores todo dia pra adquirir açúcar vindo do néctar dessas flores. E aí a gente encontra dois problemas nessas garrafinhas. Se você coloca uma garrafinha com açúcar, tudo bem, ele vai saciar a vontade dele de açúcar. Porém, se ele viver num ambiente que já não tá muito florido, um ambiente urbano provavelmente, e ele só consegue usufruir daquele açúcar pra conseguir se alimentar, vai faltar proteína na dieta dele. Então quando eles visitam muitas flores, é bem comum de com o biquinho, com a língua deles, eles conseguem capturar pequenos insetos que ficam nas flores. Pequenos insetinhos, algumas larvinhas. E isso fornece a ele a proteína necessária pra vida dele. Por isso uma das recomendações que se dá pra essas garrafas é colocar somente água. Ele vai até ali naquela flor artificial, mata a sede dele, e depois ele adquire a alimentação, tanto açúcar quanto a proteína, indo buscar no ambiente natural. Só que isso não deixa de evitar o problema de que se não houver flores no ambiente, naquele pequeno ecossistema que ele se encontra, infelizmente ele não vai conseguir. Só que agora a gente vai chegar no grande problema de por que as pessoas usam a garrafinha de forma inadequada. A açúcar não serve de energia somente pro beija-flor. Todos os seres vivos usam de glicose, o carboidrato, o famoso açúcar, pra conseguir produzir energia pras suas atividades metabólicas. E tem um grupinho de seres vivos que pode vir a atrapalhar nesse momento, que é o grupo dos fungos, como cogumelos e mofos, por exemplo. E aí, nessa garrafinha que você pendura no seu telhado pra atrair o beija-flor, os resíduos do açúcar que ficarem ali naquela garrafa, principalmente no tubinho fininho da flor artificial, onde o beija-flor coloca o bico, aquilo ali pode servir como um combustível pro fungo sobreviver e proliferar. E o problema tá na hora que o beija-flor coloca o biquinho dele naquela flor artificial. Aquele fungo pode passar pro bico dele e causar um problema de saúde nele parecido com um tumor. E aí já era pra essa ave. Então, o uso inadequado tá sempre na grande preguiça que as pessoas têm. Pega a garrafinha do telhado quando ela tá vazia, coloca mais água com açúcar, fecha, bota lá de novo e pronto. Da próxima vez só reabastece também, sem passar pelo processo de limpeza. O ideal, num cenário perfeito, é que você faça essa limpeza duas vezes por dia. Se isso não for possível, pelo menos todo dia. Antes de dormir, limpa a garrafa, passa uma bucha por dentro, pra tirar qualquer resíduo de açúcar que tenha ficado ali. E isso vale tanto pra se você usar água, água com açúcar, ou então até mesmo a água misturada com pozinhos que se vendem adequados como uma mistura pro beija-flor. Outra recomendação que existe é não usar a água da transmissão pública. Porque a adição de flúor e cloro que tem nessa água é uma dose pequena pra gente que não faz mal, que pelo contrário, até ajuda na nossa saúde. Mas pra essas aves pequenas pode ser uma dose muito grande. Então usar água mineral, que inclusive vai fornecer pra esses animais sais minerais bons pro metabolismo deles. Uma outra coisa ainda que pode ser ruim é a questão de atrair insetos indesejados. Então um local com água e açúcar não vai atrair somente as aves, como também outros insetos. Agora, insetos como borboletas e abelhas, às vezes não são tanto um problema. Porque inclusive elas vão ajudar a polinizar outras árvores por aí e isso pode ajudar demais no ecossistema. Mas no caso de atrair insetos como formigas e baratas, esses sim podem carregar aí micro-organismos que causam doenças não somente no beija-flor, mas também na gente. Porque são insetos que andam em basicamente todas as superfícies e carregam muitas impurezas no seu corpo. Ou seja, no cenário mais do que perfeito, além daquele que você lava sua garrafinha todo dia, o ideal é que você plante flores de verdade pra você conseguir atrair esses animais e não afetar em nada na saúde deles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mande ele pras pessoas aí que você sabe que tem a garrafinha em casa. Lembrar elas de lavar todo dia pra não dar problema nesses animais. No máximo um dia sim, um dia não. Porque já que a pessoa gosta tanto da presença desses animais, que também preze pela saúde deles e do ecossistema do qual eles participam da polinização. Aqui na descrição eu vou deixar um link pro nosso grupo do Telegram, onde eu posso ir postando lá alguns links legais de assuntos que eu acho pertinente pra trocar ideia com o pessoal. Espero que você tenha interesse de participar. Se inscreve aí, deixa aquele like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! E aí